...deputados nas suas residências com manifestações e tal. É triste, ano eleitoral no Brasil, nós cada vez ficamos mais burros, né? Doutor Cláudio Klein, tudo bem? Hoje sobre Covid. Isso aí, bom dia Paulo, bom dia Renato, bom dia os ouvintes. Infelizmente o programa tem alguns lances assim de inteligência, de situações elucidativas. Uma delas é esse tipo de entrevista. Tá boa, né? Tem que puxar o saco. Tá bom, tá bom. Mas hoje, Paulo, eu quando preparava já ontem a proposta do tema de hoje, eu fiquei assim. Nós temos a Semana da Saúde, hoje é o Dia Mundial da Saúde, 7 de abril. Nós temos algumas situações peculiares aí com relação à Covid, que eu quero abordar. Temos a história da dengue em Lajado, que continua bombando. Muitos casos ainda persistem elevados. Estamos com a inauguração, que até aproveito para convidar a população para conhecer essa Casa Verde, né? Que é um novo ambiente para atendimento de transtornos de desenvolvimento infantil, que inclui, entre outros, o autismo, né? Que é uma coisa absolutamente nova, inovadora para Lajado e para a região, para a região que eu digo como um modelo de atendimento vinculados ao CAPES. Então, temos coisas boas aí e problemas também para, muitos problemas para resolver. Mas eu falando da Covid, uma das coisas que eu, dos objetivos que eu tenho para deixar registrado, é tentar entender o que nós fizemos na Covid, o que foi positivo e o que não foi. Me preocupa que nós estamos terminando, pelo menos, a parte epidêmica da doença, da Covid, e sairmos com informações sedimentadas, definidas sobre as condutas tomadas durante a pandemia para nós e para o Brasil inteiro, estão absolutamente num limbo, né? Alguém sabe certo se o lockdown deu certo? Aparentemente, não. Alguém sabe certo se as medicações usadas no tratamento do PCOS deram resultado? Também não sabemos. A vacina não protegeu contra a transmissão da doença? Não protegeu? Mas ela protegeu contra formas graves? Certo, ainda não sabemos, porque essa última forma foi uma forma leve, né? A Ômicron, e ela deixa dúvida se a vacina foi realmente eficaz para alguma coisa. E na China tem lockdown ainda hoje. Esse é um dos motivos que eu ia agora falar, que é exatamente a notícia que eu puxei. Nós não temos certeza o quanto a máscara funciona, individualmente eu sempre defendi que sim, mas eu não sei se para fins de transmissão epidemiológica ela tem algum benefício, porque em qualquer lugar, mesmo com a adoção da máscara, a transmissão continua se mantendo sempre igual. Então, tem muitas perguntas, nós vamos criar uns tópicos aí, vamos tentar juntar dados que são liberados aí a nível mundial e tentar ter respostas para que a gente, se tiver que enfrentar novamente, a gente saiba tomar decisões melhores. Mas, Paulo, sobre isso exatamente eu ia citar, Xangai, que é uma das maiores cidades da China, né? Xangai tem 25 milhões de habitantes. Rio Grande do Sul tem. Isso. Tem 11. Isso. É dois Rio Grande do Sul, só a cidade de Xangai. E eles fazem, eles estavam com lockdown na cidade da parte oeste e agora estenderam para toda a cidade. Então, vocês imaginam segurar 25 milhões de pessoas dentro de casa, porque lá não tem serviço essencial. Não tem, por exemplo, a entrega de alimentos e água, que é uma tradição deles lá, também é encerrada durante o lockdown. E as pessoas literalmente não saem de casa, são visitadas pelas pessoas que atendem à saúde, né? E, quando tem um contactante, ele é retirado daquele ambiente e vai para um outro isolamento. Inclusive, isso, algumas dificuldades de informação a serem fornecidas lá pelo governo chinês, não se sabe para onde, mas eles estão tirando os familiares que tiveram contato com a doença para um outro espaço para fazerem a quarentena deles isolado dos demais. Mas, veja, eles estão com em torno de 13 mil casos novos por dia. Isso é um número muito pequeno para uma população de 25 milhões. Mas eles lá sempre usaram, e aí é uma discussão que aí vem ao encontro do que eu dizia sobre o lockdown, que tanto China como Nova Zelândia, especialmente, mas Nova Zelândia, por uma peculiaridade de uma ilha, um país pequeno, com uma população pequena, fizeram um lockdown completo. Ou seja, qualquer caso era entendido como início de surto. Então, teve um caso, esse caso é interpretado, bom, estamos com um surto iniciando, fecha tudo, e aí não deixa de forma alguma a circulação do vírus ocorrer. Agora, nós temos uma população chinesa que praticamente está sem imunidade natural decorrente da doença, e é por isso que os surtos vão continuar acontecendo lá, já que as vacinas não protegem contra a transmissão. Agora, uma informação importante que nós vamos ter ao longo de anos, é que se essas estratégias de fechamento, de aguardar a vacinação, como foi feito na China e na Nova Zelândia, dão resultado com relação ao número de mortes, porque daí também é uma outra forma de enxergar o enfrentamento da doença. Não há mal que sempre dure, nem bem que permaneça sempre. Exatamente. Paulo, continuamos com dengue em alta, os espaços públicos, eu estava vendo aqui, a Gabriela estava falando que a Rui do Meio está preocupada ali com a questão do excesso de demanda no hospital, abrindo um espaço junto ao posto de saúde do centro. ontem nós estávamos vendo Venâncio Aires, está fazendo campanha para as pessoas não irem nas áreas de urgência, no hospital e na UPA deles lá, devido ao excesso de demanda, está acontecendo aqui em Lajado também. Nós estamos organizando para abrir novamente o posto do centro, para poder atender a essa excesso de demanda que temos na UPA. Mas só para informar, não é só dengue, é realmente uma busca pelo serviço de saúde, bem acima do que era normal, não sabemos se isso é uma demanda estável ou é sazonalidade que está acontecendo. Por isso é interessante não sair sem uma pitadinha de graça provada, bálsamo alemão e um grãozinho e um alho, um dente de alho no bolso. Paulo, o bálsamo alemão eu ainda estou para descobrir a eficácia, porque ele tem uma popularidade. Mas é vendido. Não, eu digo uma saltação. Você perde para a pomada Santo Antônio. E o dente de alho eu concordo plenamente, vida saudável. A graça provada também é muito, a graça provada não é do seu tempo, o senhor é mais... Não, mas o bálsamo alemão é do meu tempo, só que o pai não me dava, eu não sei porque ele não me indicava. E não dá para ir para o Paulo depois. Eu acho. Doutora, rapidinho, um ouvinte pergunta, pergunta para o médico, diz aqui, quanto tempo leva depois que o mosquito pica uma pessoa para se manifestar sintomas? É a Lorena, do bairro universitário. Se o mosquito estiver doente, né? É, desde que o mosquito esteja contaminado. O tempo de incubação, esse pré-início de sintomas, ele é muito parecido com as viroses respiratórias. Em torno de uma semana, 4 dias a 7 dias é o tempo de incubação da dengue. Então, fica aí nesse período tradicional aí. Obrigatoriamente da febre acima de 30 e... Não, obrigatoriamente não, Paulo. É, exatamente. Nós temos o... Eu achei bacana isso, eles descreveram a chamada dengue clássica, que é a dengue que a gente então descreve usualmente. Tem a dengue hemorrágica ou a dengue grave. Na dengue clássica, é isso que tu dizes. A pessoa começa com febre alta e evolui aí com mal-estar, dor no corpo, dores articulares, manchas no corpo, né? Isso, dá alterações de apetite, com vômito e diarreia, né? Então, é um quadro bem sistêmico, realmente ele afeta muito. Mas essa é a dengue clássica. A dengue pode passar despercebida. Ela pode ser, literalmente, assintomática, né? E assim como pode evoluir, às vezes, para casos que necessitem internação, transfusão de sangue por causa do risco de sangramento. Mas então a febre não é padrão para dizer... Não, para dizer que sempre é assim, não. Não. Não é. Não é obrigatório. Ah, interessante. O idoso tem que chamar atenção. A febre, muitas vezes, é despercebida no idoso. Então, o que tem chamado muito a atenção, que as pessoas realmente reclamam, é da fraqueza. E quem teve as duas, fraqueza e covid, na comparação, entende que com a dengue, a fraqueza é muito mais forte do que foi durante a covid. A vontade de ficar arranchada... Atirado no chão, isso aí. Atirado, preguiça para ir ao banheiro e subir escada. Então, é um sacrifício. E aí, agora, além do dipirona, hidratar o corpo? Isso, muita hidratação. A pessoa não pode parar de tomar líquido, isso é fundamental. Se não conseguir por causa de vômitos, Paulo, aí está indicado soro. Então, esse é aquele momento que a gente sai da medicação caseira e aí precisa de aplicar soro. Isso a gente faz avaliando quanto a pessoa está urinando. É aquela coisa de olhar... É, tem várias marcas, mas vamos dizer assim, na prática, a pessoa tem que estar urinando uma urina razoavelmente clara. Quando a urina ficar exageradamente concentrada ou passar mais de seis horas sem urinar, é sinal que ela está desidratando. O Paulo chamava a atenção da pressão no olho, que a gente começa a perceber que o olho perde turgidez, então ele vai ficando mais malhável. Mas assim, na prática, olha para a cor da urina e para a frequência urinária, que é um indicativo de desidratação. Não pode ser amarela demais, amarela ouro a urina. Tem que ser amarela transparente. Isso aí, de preferência mais clarinha, não é que não seja... Teve aquela discussão do excesso sempre de ingesta de líquidos, que também não é tão saudável quanto sobrecarrega o trabalho do rim. Mas isso não tem a ver. Durante a Covid, tome o máximo de líquidos, vale para chás, chimarrão, sucos hidratantes. Esse soro caseiro, de novo, volta a ser uma situação importante de novo. Água de coco. Água de coco, isso. É muito recomendado, o pessoal do Norte e Nordeste tem isso como padrão lá de tratamento, a hidratação com água de coco. Quase que um soro, né? É quase um soro. Obrigado, viu, Cláudio. Boa semana a todos. Tá bem, de vez em quando o programa tem esses lápis assim de coisas inteligentes e interessantes. Agora não é para puxar saco, é para constatar mesmo. Um minuto para as oito. Por falar disso, tem as informações da polícia. Márcio Steiner. Obrigado, militar.